Olá Físio, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso, Físio, não veja esse vídeo sozinha. Já clica aqui embaixo, tá escrito compartilhar. Clica ali e compartilha esse vídeo com uma colega Físio pra que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pelca, mestre e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como se tornar uma fisioterapeuta com expertise nos atendimentos de gestantes e tipo éferas. Por isso, já pega papel e caneta que eu quero te conduzir em toda essa jornada pra você conseguir atender gestantes e tipo éferas com segurança. Então vamos lá, Físio. Deixa eu te falar que a gente não se torna experte da noite pro dia. Principalmente porque a gente tá dentro da área da saúde, a gente precisa de prática. Então a gente não sai da faculdade sabendo de tudo. Até porque dentro da faculdade a gente não tem tempo suficiente pra isso. E a gente precisa de alguns itens fundamentais. Principalmente pensando em atender gestantes e puéferas. E hoje eu quero falar aqui com você, Físio, sobre cinco. Cinco itens que serão fundamentais pra você conseguir atender esse público e atender com segurança. Porque é um público diferente de outros públicos. É um público que a gente precisa de maior atenção. É um público que a gente atende no início com insegurança. E essa insegurança só acaba quando eu passo por esses cinco itens que eu vou mostrar a partir de agora pra você. E o primeiro item que eu quero te falar, Físio, é o aprofundamento em disciplinas como anatomia, fisiologia e biomecânica. Porque quando a gente aprofunda nesse conhecimento, a gente consegue entender como que a gente vai trabalhar com essa paciente, o que que tá acontecendo ali naquele período gestacional, o que que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque quando eu entendo anatomia, eu vou saber exatamente onde tocar, onde palpar, como avaliar essa paciente. Se eu não entendo nem anatomia, como que eu vou saber onde estão os músculos, quais as estruturas que serão impactadas ali pelo útero em crescimento. Então, entendendo essa anatomia, eu consigo tirar muito da minha insegurança, porque eu consigo saber exatamente o que que tá acontecendo dentro daquela região pélvica, dentro daquela região abdominal, porque eu tô entendendo as mudanças corporais e as mudanças anatômicas que estão ocorrendo. E isso não só na gestação, mas isso também lá no puerpério. Então, primeira parte, anatomia. Segundo ponto, fisiologia. A fisiologia é extremamente importante e a gente aprende essa fisiologia lá no início da faculdade. Quando a gente vai atender ali depois da formatura, a gente já esqueceu de muita coisa. Porque lá no início da faculdade, a gente vai tentando encaixar as pecinhas, a gente vai se dedicando mais em algumas áreas do que nas outras. Algumas áreas serão mais aprofundadas dentro da faculdade. E quando a gente pensa em atender essa gestante, que tem uma mudança fisiológica gritante, a gente precisa entender ponto a ponto. Então, fiz uma dica aqui que eu já te dou. Senta e estuda. Senta e procura entender essa fisiologia. Ah, mas é muita coisa. Mas estudando um pouquinho a cada dia, você vai conseguindo ter essa segurança, principalmente pensando nessa fisiologia. E outro ponto fundamental de aprofundamento é a biomecânica. Muitos profissionais também saem da faculdade sem entender a biomecânica. E esse é um ponto-chave do fisioterapeuta. A gente precisa saber como se comportam essas articulações, entender a biomecânica na gestação, lá no parto, lá no pós-parto. Tudo isso é dever do fisioterapeuta que vai atender esse público. A gente precisa saber em que parte está ali o bebê, em que parte pelca, como mudanças ali naquela biomecânica vão facilitar ou vão dificultar ali a descida do bebê naquele trabalho de parto. Como que lá no pós-parto, eu vou ter a recuperação daqueles tecidos, pensando em biomecânica, pélvica, abdominal. Então, a gente precisa aprofundar esses conhecimentos. Não é só, ah, eu sei o assoalho pélvico, eu sei que tem alteração ali no assoalho pélvico, eu sei que gestante tem dor lombar, a dor lombar acontece por isso e ponto. Isso é muito superficial. Então, a gente, quando pensa em atender gestantes, a palavra é aprofundamento. E aprofundar nessas três disciplinas vai te trazer muita segurança e vai te trazer confiança também nos teus atendimentos, não só nas aplicações de técnica, mas também você saber orientar, você saber educar a tua paciente, o que é fundamental também com esse público, porque esse público também chega cheio de insegurança. É um público que vai te questionar. Então, você também precisa entender a fundo cada ponto desse para você saber tirar as dúvidas da tua paciente. O segundo item para a gente se tornar uma experte nos atendimentos de gestantes e puérperas é a prática. E a prática eu só consigo desenvolver quando eu começo a atender. Se a gente não começa a atender pela insegurança, por não ter pacientes ainda, a gente nunca vai ter ali prática com as técnicas da fisioterapia. Então, um exemplo, né? Chegou a minha primeira paciente, eu nunca fiz uma avaliação, eu nunca fiz um treinamento da musculatura de assoalho pélvico, eu nunca fiz uma massagem perineal, um treinamento do expulsivo. A gente vai ficar muito mais insegura porque ela já é uma paciente, né? Então, é muito mais tranquilo que essa prática já ocorra com você mesma. Essa é uma orientação que eu sempre dou para todas as profissionais. Sempre teste em você primeiro. Ah, vou fazer um treinamento da musculatura? Vou fazer uma massagem perineal? Sinta em você. Assim, você vai saber também, falar para a tua paciente o que ela vai perceber. Quais são as sensações que ela vai perceber ali no momento que você está fazendo a massagem perineal? Que você está fazendo o treinamento do expulsivo? Então, primeiro teste em você. Segundo, é muito importante que a gente também tenha ali a prática, não só com a paciente, mas que também você pergunte para a sua mãe se ela não quer ser atendida por você, né? Uma irmã. Pergunte se você não pode fazer uma avaliação, se você não pode também treinar essas técnicas, porque você vai estar em família, vai ser mais tranquilo para você. Então, tente fazer uma prática já antes de ir com a tua paciente. Você vai se sentir muito mais segura no momento que chegar ali no teu atendimento. Porque uma coisa é já testar na paciente, outra coisa é você já vir entendendo ali o que acontece, né? Quais são as sensações que a tua paciente vai relatar. Então, você vai ficar muito mais segura dessa forma. E a gente tem várias técnicas para utilizar, só que se a gente ficar ali insegura, né? Se a gente não aprofundar em cada técnica com a prática, a gente sempre vai ficar ali tremendo, sem saber como fazer cada técnica, sem saber como a paciente vai reagir em cada técnica. Ah, aconteceu algo diferente, eu não vou saber se aquilo é certo ou errado. Então, a gente precisa treinar. Uma coisa que acontece muito também na faculdade é que a gente não tem tanta prática nessa área. Então, quando a gente se forma, geralmente a gente já vai para atender a paciente. Então, antes de começar a atender a tua paciente, teste em você e também teste com a sua família se você conseguir. Vai ser muito mais tranquilo para você começar lá no teu consultório com a tua paciente. E Físio, antes de te falar esse terceiro item na nossa jornada, para ter expertise nos atendimentos de gestantes e de puérperas, está aparecendo aqui na tela para você o meu Instagram, arroba a doutora jéssica moreira. Lá no meu Instagram, eu posto conteúdo todos os dias, baseado nas evidências científicas mais atuais e também mostrando a minha prática clínica, para você conseguir tirar suas dúvidas, conseguir ali desenvolver essa segurança e conseguir começar os teus atendimentos, atender com segurança, conseguir tirar suas dúvidas com relação à prática clínica também. Então, eu te espero lá no meu Instagram. E agora, deixa eu te falar sobre esse terceiro item. O nosso terceiro item é avaliar de forma assertiva. Físio, se você erra na avaliação, você vai errar em todo o acompanhamento com a gestante e com a puérpera. Porque se a gente não sabe avaliar de forma adequada, como que eu vou saber o que eu vou fazer ali de tratamento com essa paciente ou de acompanhamento pensando na gestante? Então, Físio, anota aí o que não pode faltar nessa avaliação assertiva. Olha só, eu vou te trazer um checklist aqui. Você vai colocar ali numa folhinha de papel e você vai verificar se esse checklist está de acordo com a tua ficha de avaliação para você ver se não está deixando nada de lado ou se está avaliando de uma forma não tão aprofundada, não tão integral. Então, é muito importante que você verifique essas informações para também aprimorar a tua ficha de avaliação. Então, primeiro de tudo, o que não pode faltar no exame físico? Pensando na gestante e depois pensando na puérpera. Eu vou dividir aqui com você também. Primeiro, a gente sempre tem que avaliar sinais vitais dessa nossa paciente. Pensando na gestante, sempre verifico sinais vitais no início da sessão e no final da sessão. Peso, altura e MC. Por que a gente precisa saber? Primeiro, o peso que vai nos guiar também na ingesta de água. O IMC que nos mostra também a incidência ali das disfunções pelcas. Então, quanto maior o IMC, maiores os fatores de risco para essa paciente. Padrão respiratório que na gestante é muito comum, padrão apical. Então, a gente também vai precisar avaliar esse padrão e depois trabalhar esse padrão ventilatório, esse padrão respiratório também com ela no consultório. Inspeção corporal geral. Eu não chego com a minha paciente para o exame físico e ela já deita na maca. Não, eu preciso avaliar de forma global também. O que significa isso? Eu vou avaliar ela em pé, fazendo movimento, caminhando, antes de deitar a minha paciente. Porque essa é uma avaliação dinâmica também. A minha paciente não fica parada o dia inteiro dela. Não, ela vai fazer movimento. Então, a gente vai fazer uma inspeção corporal geral, uma palpação corporal geral, para identificar pontos de tensão, alterações de mobilidade. A gente vai fazer uma avaliação postural, que é muito importante, porque a postura da gestante muda muito ao longo dessas 40 semanas, e depois no pós-parto também. A gente vai avaliar mobilidades. Então, mobilidade de quadril, mobilidade pélvica, mobilidade sacroiliaca, mobilidade de tornozelo. Tudo isso deve ser avaliado, pensando nas posturas que eu vou colocar a minha gestante, pensando depois nas posturas de parto, pensando depois lá no pós-parto com o bebezinho. Então, avaliação postural e avaliação de mobilidades, é assim, ó, cerejinha do bolo, para você colocar no teu dia a dia com avaliação de gestante. Outra coisa que não pode faltar, avaliação de edema. Então, edema de membro inferior, edema de membro superior, edema vulvar. Tudo isso a gente precisa avaliar. A gente também pode prescrever meia de compressão. A gente também pode incluir outras técnicas no nosso consultório, como o uso do taping para esse edema. Então, tudo isso também pode ser colocado aqui nessa avaliação. A avaliação da diástase dos retos abdominais, não só avaliando ali com a paciente em DD, mas também avaliando em cada atividade que ela vai fazer ali com a gente. A gente também pode incluir a inspeção das mamas, pode orientar também lá no pós-parto, posicionamento de amamentação. Tudo isso entra no exame físico. Olha só. Não é um exame físico só ali focado na região pélvica. Não. Eu preciso deixar esse exame físico bem global para que eu avalie todas as repercussões dessa gestação e eu saiba o que eu posso fazer ali para melhorar desconfortos, para melhorar a funcionalidade, melhorar a mobilidade. E no pós-parto, a gente também não pode focar só no nosso alho pélvico, até porque todo o corpo dessa nossa paciente mudou durante essas 40 semanas. Então, a gente precisa caprichar muito também numa boa avaliação postural, avaliação de abdômen, de diafragma, avaliação da região lombar, avaliação respiratória. A gente também pode aproveitar que geralmente essa paciente vai levar o bebezinho, vai avaliar como que ela está segurando ele, como ela se posiciona ali para amamentar esse bebezinho ali no consultório. Então, olha só o quanto de coisas a gente vai incluir em uma avaliação. Tem muita fisioterapeuta que fica em dúvida do que avalia lá no pós-parto. Olha só, eu te falei várias coisinhas aqui que você vai avaliar, que são imprescindíveis você avaliar. E eu nem falei nada de assoalho pélvico ainda. Por que eu não falei nada de assoalho pélvico ainda? Eu queria justamente tirar esse foco do assoalho pélvico. A gente não pode só avaliar assoalho pélvico, fazer treinamento da musculatura de assoalho pélvico e ponto. Não é esse o trabalho que a gente vai fazer com a gestante e com a puérpera. Existe um trabalho muito além de só trabalhar região pélvica. Mas pensando no assoalho pélvico, o que a gente deve incluir? A gente vai dividir essa avaliação da região pélvica em duas partes. A gente vai fazer uma inspeção. Então eu vou avaliar a região externa, vou verificar reflexo, verificar tônus, verificar também se a paciente tem a contração, se tem um bom relaxamento, se tem pré-contração. Tudo isso através da inspeção. A palpação eu já começo também na parte externa, identificando pontos de tensão, pontos de dor, como que está esse tônus. Existe resistência ali daquela parede e daí a gente faz o toque. Nesse toque eu também vou avaliar como estão essas paredes, se tem hipertonia, se tem hipotonia, se existe resistência, se existe dor e como que está essa musculatura. Então a gente também vai avaliar essa musculatura, pensando em força, pensando em funcionalidade, usando o Perfect, que é uma escala de avaliação para força e funcionalidade. Então eu vou quantificar e qualificar essa contração da musculatura de ossoalipélvico da minha paciente. E aqui, Fisio, dentro do canal do YouTube, você encontra o passo a passo de como fazer esse Perfect, pensando nos comandos verbais, pensando na posição do teu dedo. Já tem vídeo aqui sobre isso. Então, se você quiser aprofundar nesse assunto, não deixe de conferir os vídeos que estão aqui dentro do canal. Então, Fisio, até agora eu te falei três itens fundamentais nessa nossa jornada para se tornar uma experte nos atendimentos de gestantes e tipo héteros. Eu te falei do item número um, que seria aprofundar em anatomia, fisiologia e biomecânica. No item dois, a gente falou sobre a prática, que eu não vou adquirir segurança se eu não tiver prática. E no item três, a avaliação assertiva. Então, só consigo conduzir um acompanhamento correto com a minha paciente se eu avaliei corretamente. Se não, eu vou estar atirando no escuro. Eu vou estar fazendo várias técnicas ali sem saber o porquê que eu estou fazendo. Eu só vou estar aplicando técnica. E eu não quero que você saia daqui, Fisio, aplicando técnica, replicando técnica. Não, eu quero que você tenha raciocínio clínico. E é esse o nosso quarto item, que a gente precisa desenvolver o nosso raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico, ele quer dizer que a gente vai saber pegar esses dados da avaliação e saber como montar um plano de tratamento para a nossa paciente de acordo com as necessidades dela. Então, um plano de tratamento individualizado. Eu não vou estar ali só pegando... Ah, eu sei que ela precisa de força de assoalho pélvica. Eu vou fazer três de dez repetições. Isso é muito comum. Ah, eu vou fazer o mesmo treino para todo mundo. Não, Fisio, a gente precisa ter segurança ali na condução do nosso acompanhamento com gestantes e com puéperas, fazendo um acompanhamento de forma individualizada. Porque eu vou saber ali, por exemplo, tem um perfect ali, que é um perfect com grau de força baixo, um grau de resistência baixo. Então, eu vou verificar aquele perfect e eu vou saber exatamente o que a minha paciente precisa. Ah, ela precisa melhorar a força. O que eu posso fazer para melhorar aquela força? Ah, ela precisa melhorar a resistência. O que eu vou fazer? Quais os exercícios eu posso fazer? Mas pensando ali na avaliação dela. Ela conseguiu, por exemplo, três segundos, fez três vezes. Eu vou pedir para ela sustentar dez segundos? Eu até posso pedir, mas ela não vai conseguir. Então, a gente precisa sempre colocar ali dentro do meu plano de tratamento aquilo que a minha paciente consegue fazer para eu ir aumentando ao longo daquele acompanhamento, eu ir ganhando força, resistência. E aqui eu estou falando só do soalho pélvico. Mas, por exemplo, a minha paciente tem uma mobilidade pélvica reduzida à direita. Eu vou saber que tal exercício vai melhorar essa mobilidade. E não só colocá-la em cima da bola, fazendo ântero e retroversão, movimentos laterais, circundução, que é o que todo mundo faz. Então, eu não quero que você seja fisioterapeuta que faz o que todo mundo faz. Não, eu quero que você tenha raciocínio clínico para entender o que você verificou ali na avaliação da tua paciente, o que a tua paciente precisa. É assim que a gente se taca. Porque a gente não vai estar, de novo, vou repetir aqui para você, não vai estar replicando técnica. Eu vou saber exatamente que aquela técnica está de acordo com as necessidades da minha paciente. Ah, ela fazia tal exercício lá na gestação, agora ela não consegue no pós-parto, então eu vou saber ajustar esse treinamento. Agora, ela está com a dor lombar que ela não estava lá na gestação, o que a gente pode modificar de postura, de exercício, o que eu posso fazer para ajustar essa dor lombar. Então, olha só, Físio, é você ter o raciocínio clínico para entender as mudanças que acontecem ao longo do seu período de acompanhamento com a tua paciente e saber o que pode ser ajustado, o que pode ser incluído. É isso que eu quero desenvolver com você, raciocínio clínico. E isso te traz muita segurança. Isso faz com que você amplie o teu olhar e você atenda essa paciente de forma assertiva. Não vai ser ali um tratamento que você vai estar só fazendo ali exercícios aleatórios, a paciente nem entende, a paciente não adere ao teu tratamento, que nem você sabe explicar o porquê que ela está fazendo aquilo. Não, você vai mostrar para a tua paciente o porquê daquele exercício, a importância daquele exercício para que ela também consiga fazer em casa, para que ela também engaje no tratamento. E nós chegamos, Físio, ao quinto item dessa nossa jornada para nos tornarmos uma fisioterapeuta com expertise nos atendimentos de gestantes e de puétras. E esse item é um dos itens mais importantes dessa lista. Esse item é dedicação. E como eu te falei, Físio, lá no início do vídeo, as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente precisa se dedicar, a gente precisa estudar. Por quê? Porque, como eu falei, a gente sai da faculdade muito cru. A gente sai da faculdade ali muito inseguro. A gente sabe muita coisa, mas às vezes a gente não tem esse raciocínio clínico ainda, a gente não tem a prática clínica. Então, a gente precisa se dedicar. A primeira paciente vai ser sempre aquela paciente que a gente treme muito, mas vai ser a tua primeira paciente. Você deu start na tua vida profissional. Depois, você começa a atender. Claro que sempre surgem algumas inseguranças, vão ter casos diferentes e a gente vai precisar sempre se dedicar. Sempre estudando, sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo as evidências, porque é assim que a gente vai conseguir aprofundar o nosso conhecimento nessa área que é tão específica que é a gestação, que é o pós-parto. Então, a gente precisa estar sempre ali se aprimorando. E quando eu falo de a gente se tornar experte nos atendimentos de gestantes e de puérperas, isso não quer dizer, Físio, que você já vai começar os seus atendimentos só atendendo gestantes e puérperas, só restringindo esse teu público. Até, Físio, deixa eu te contar que quando eu comecei, eu comecei atendendo a minha primeira paciente, foi uma gestante, mas eu comecei também atendendo idosas, eu atendi homens. O único público que eu não atendi foi crianças, mas todos os outros públicos eu atendi, porque lembra que eu te falei que uma coisa muito importante é a prática. Então, ah, você quer muito atender gestantes e puérperas, é um público que hoje eu atendo, eu adoro atender esse público, eu sei que você também está aqui para aprofundar o teu conhecimento, porque você também quer isso, mas eu te desafio também, Físio, a abrir os teus olhos, para ter prática. Ah, chegou uma paciente e te desafia. Ah, eu nunca vi isso. Então, senta e pesquisa, Físio, porque é assim que a gente adquire confiança, assim que a gente adquire prática clínica. Eu atendi vários casos que eu nunca tinha visto, nem na faculdade, nem na pós-graduação, e assim eu sentei, eu estudei, porque é isso que vai moldar o teu profissional, é isso que vai te tornar essa experte nos atendimentos de gestantes e de puérperas, e é isso que vai te trazer segurança. E por isso, Físio, eu quero também te desafiar com uma coisa. A gente vai fazer um desafio aqui, que é você se dedicar, você vai separar durante a tua semana, uma horinha, uma horinha por dia, para você se dedicar a se tornar uma experte em gestantes e puérperas. E você já pode começar a fazer isso a partir de hoje. Separa uma horinha do teu dia para você estudar. E eu também já quero facilitar o teu estudo. Como que eu vou facilitar o teu estudo? Físio, aqui no canal tem muitos vídeos, muitos vídeos desde anatomia, fisiologia, o que fazer em certos casos, como você pode avaliar. Então, olha só, você já tem o YouTube aqui, pega, por exemplo, dois vídeos, um vídeo por dia. Isso já é mostrar dedicação. Isso já é sentar o bumbum na cadeira e aprender. A gente tem que aprender sempre. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, a gente precisa estudar sempre. E outro lugar que você pode também estudar é no meu Instagram. Por quê? Lá eu coloco evidências científicas, lá eu te desafio também a pensar nos casos clínicos. E é isso que vai fazer com que você aprimore também o teu raciocínio clínico. Essas discussões, essas trocas entre os profissionais. Então, Físio, eu te desafio a ver um vídeo aqui, a me seguir lá no Instagram para acompanhar os meus conteúdos lá também. E agora, eu quero saber de você. esse conteúdo, ele te ajudou nessa tua jornada para se tornar um experto em gestantes e puérteras? Me conta aqui embaixo. Me conta se ele te ajudou na tua prática clínica. E se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele. E aqui embaixo também tem um sininho. Então, aqui embaixo, você vai poder se inscrever aqui no canal para você sempre receber em primeira mão todos os vídeos que estão incluídos aqui no canal e você conseguir estudar e conseguir se dedicar. E agora, Físio, bons estudos e um grande beijo! Meu nome é Paulinha, eu sou fisioterapeuta, moro aqui em Belém do Pará. E eu conheci a doutora Jéssica através do trabalho que ela realiza no Instagram. Foi uma identificação imediata com ela. Eu sempre quis me sentir segura em relação aos meus atendimentos. E quando eu me deparei com aquela profissional que explicava tudo de uma forma tão simples, eu não tive dúvidas que eu precisava me aperfeiçoar com ela. O fato de se trabalhar com gestantes e puérteras para quem nunca se trabalhou já traz algum receio, uma certa insegurança, que é um público especial, é um público que tem as suas particularidades. Então, quando eu decidi que eu queria, de fato, trabalhar só com gestantes e puérteras, eu comecei a procurar alguns grupos, alguns profissionais que fossem referência ou que já estivessem trabalhando com isso há mais tempo para me sentir segura nesses atendimentos. E quando eu entrei lá no seu perfil, que eu via a forma como você trabalhava, abordava esses assuntos e que eram direcionados realmente para a gestação e pós-part, que era bem focado com o que eu queria, eu já comecei a te seguir, acompanhar esses conteúdos e decidi ingressar na jornada realmente para me sentir segura. Como eu te falei, eu sempre fui muito questionadora. Então, eu queria entender, me sentir segura para trabalhar com esse público e que caso houvesse alguma intercorrência, caso houvesse alguma situação com alguma paciente, eu saberia lidar com ela sem hesitar. Então, eu queria que aquelas minhas pacientes tivessem o melhor atendimento e tendo certeza do que eu estava fazendo com elas. Hoje em dia, entrou no meu consultório, eu já sei conduzir desde a avaliação até a alta. Claro que eu sempre falo, a gente está em posição de eternos aprendizes, então, eu sempre vejo o curso e mais uma vez eu volto para ele, é um curso assim que a gente começa, finaliza, mas a gente retorna sempre. Cada vez que eu assisto uma aula, é um novo insight que eu tenho. Então, eu assisto uma aula, eu repito, eu disse, olha, eu peguei o fio da meada aqui de novo. Então, hoje eu não tenho mais insegurança para lidar com as minhas pacientes, nem gestantes e nem puérperas, e elas mesmas falam, nossa, tu trabalha com isso tão bem, então, esse reconhecimento vem delas também, né? Nossa, eu nunca encontrei uma profissional assim que explica o porquê, que me fala porquê que eu estou falando isso, então, é muito legal mesmo. Mas eu queria realmente algo mais específico, então, não queria, por exemplo, ficar fazendo exercícios aleatórios que não iam trazer o objetivo daquela paciente. Eu queria entender, se essa paciente está no primeiro trimestre, por exemplo, qual que é a conduta que eu devo ter com ela? E não tratar como se ela estivesse no terceiro, eu queria realmente ter um direcionamento de como lidar com ela em cada fase gestacional. Então, eu tinha essas dúvidas do que fazer em qual momento, ou do que fazer se acontecer alguma intercorrência com ela no consultório, e assim, eu complementei muito mesmo a minha prática clínica conforme eu fui assistindo às aulas, e colocando em prática. Eu acredito que é um valor simbólico perto da transformação que gera. Realmente, assim, como eu falei, eu comprei outros cursos anteriormente, e cursos até com valores um pouco mais altos, mas o teu, ele entrega realmente essa transformação do começo ao fim. Então, quem assiste o curso não vai se sentir insegura para fazer esse atendimento com gestantes, com puérperas, porque lá tem tudo o que a gente precisa fazer ou não fazer. Então, assim, ele está um valor simbólico pela transformação que gera. E eu sempre falo, um curso desse, a gente consegue reaver quase que imediatamente pela transformação que ele gera. Então, um atendimento que a gente faz com uma paciente que se sente insegura que voltou, é um investimento que vale super a pena. Obrigada. Tchau.